Chega o seu vento ofcisa que levou o todo e não mandar mais A verdade vai me pagar o time pra lutar Ai, chega o seu vento ofcisa que levou o mundoructor E morreu o passeda Ai, chega o meu ponto ofcisa que levou o todo e não mandar mais Ai, o o do do, do do, do do du Vai me pagar o tempo que fale o todo E agora o seu merete, e agora o seu merete, e agora! E agora é o sol, é o sol, é o sol, é o sol, é o sol. E agora é o sol, é o sol, é o sol. E agora é o sol, é o sol, é o sol. E agora é o sol, é o sol. E agora é o sol. E agora é o sol, é o sol. E agora 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 é o sol.